Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos ao lançamento de perfume da Eudora com a Nina Secrets, nada mais nada menos que o Nina Secrets Bloom ele vem nesta caixinha roxa com 100ml e a embalagem, gente, eu achei muito linda, muito linda, é um roxinho em degradê, olha que coisa mais linda ele é o mesmo frasquinho do Nina Secrets original, tá? Do normal só que agora ele veio numa embalagem roxinha, coisa mais linda e também adquirir o hidratante, tá gente? então vamos começar falando do perfume ele está classificado como um floral no topo ele tem a pera, coconut, pêssego e groselha no coração rosa, jasmin sambac, gardênia, manguete e tuberosa como vocês podem ver, tem uma explosão aí de flores e no fundo, sândalo, cedro, baunilha, patchouli, amba e musk meus amores, logo que eu borrifei ele veio assim, um adocicado de primeira instância, tá? um adocicado acho que da groselha gente, eu amei assim, logo veio esse adocicado mas depois, gente, ele foi ficando mais suave essa groselha dando ao ar das flores então eu senti muito aqui o jasmin sambac a tuberosa ficou bem evidente gente, eu amo nota de tuberosa ela ficou bem evidente e simplesmente eu enlouqueci com esse perfume tá? e ele assim, ele é um floral mas sim, ele fica na minha pele com esse fundo mais adocicado, né? ele também tem a baunilha fiquei triste porque o coco não ficou evidente no Nina Circus também tradicional o coco também não ficou evidente na minha pele é uma pena porque eu amo nota de coco, tá? e assim, ele é um perfume mais cremoso ele é um perfume mais assim é... mais de assinatura ele é um perfume que ele vai agradar muita gente, tá? ele é um perfume que dá pra você usar de dia dá pra você usar de noite pra uma festa, pro trabalho ele é muito, muito versátil, tá? ele é bem versátil nossa, eu derrubando aqui quebrando meu outro Nina ele é bem versátil e ele também tem um pouco mais de sensualidade ele também é... tem essa cremosidade do sândalo na minha pele ele não fica evidente esse amadeirado aí do sândalo, tá gente? então se vocês têm medo ah, vai ficar amadeirado na minha pele não, gente ele não fica amadeirado, tá? é... vou fazer uma comparaçãozinha rápida aqui com o Nina Circus no Nina Circus tradicional hoje, gente, tô enrolando a linha que eu já gravei tanto, meus amores é... ele também tem o coco ele tem o jasmin sambac ele tem a cereja ele tem pera na minha pele o tradicional ele fica bem frutado, tá? a gente fica bem... a cereja bem evidente enfim aqui, gente eu não sinto cereja ele diz aqui que não tem, né? ele tem até a pera ele tem a groselha tem o pêssego mas eu não sinto a cereja que eu sinto no Nina Circus tradicional esse aqui na minha pele ele fica bem, bem frutado a cereja ela grita na minha pele então ele fica bem, bem frutadinho já esse aqui não ele já fica mais cremoso ele já fica um perfume mais... é... mulherão, né? ele sai um pouquinho um pouco da jovialidade do Nina Circus não que ele não é um perfume jovem é um perfume jovem mas o Nina Bloom eu achei que ele é mais sofisticado ele é mais sensual enfim eu acredito que vai agradar mais é... o Bloom do que o Nina Circus tradicional tá, gente? então fica aí a dica vale a pena conhecer e eu amei amei, amei a fixação da minha pele, gente foi assim umas seis horas tá? ele é um perfume mais intimista ele não é aquela bomba atômica ele não é aquele perfume que chega chegando por isso que eu falo que dá pra você usar de assinatura de dia, de noite no calor, no frio é um perfume bem versátil tá? e ele projetou assim até uma hora e meia eu fiquei sentindo esse cheirinho, né? adocicado aí da baunilha com a groselha e a floralidade aí da tuberosa do jasmin sambac ai, gente eu gostei como também gostei do tradicional, gente eu amei eu amei amei, gente eu tô assim apaixonada claro, gente que nenhum deles é uma bomba atômica então ele é mais intimista tanto o Nina Secrets tradicional também são perfumes mais intimistas como eu falei são perfumes pra usar de assinatura eu também acho que o Nina Secrets dá pra usar com assinatura mas se você não gosta muito da cereja aquele doce muito frutado então o Bloom é mais fácil de vocês usarem de assinatura pelo menos na minha humilde opinião o hidratante é o mesmo cheirinho porém um pouco mais suave teve uma fixação na minha pele por umas 4 horas no máximo 5 horas essa aqui é a textura dele ele é bem cremosinho e assim, gente eu amo os hidratantes da Nina da Eudora eu sou suspeita pra falar não tenho quase, gente mas agora eu virei consultora Eudora então vai vir mais produtos Eudora pra vocês conhecerem pra eu fazer resenha tá vendo ele é bem cremoso e assim ele absorve bem rapidinho pela pele não fica peguento não um perfume grudento um perfume não hidratante grudento então peles oleosas podem estar usando enfim fica uma pele bem aveludada ao mesmo tempo sequinha eu passei aqui também ó tá bem sequinho é uma delícia é aquele mesmo cheirinho floralzinho aquele fundo adocicado da baunilha é a groselha que também você sente um pouquinho ai gente eu estou apaixonada eu gostei eu gostei agora chegou a hora da fofoca fofoca daqui tu fofoca daí já quero saber tudo vocês já adquiriram o Nina Secrets Bloom gente eu tô uma enrolação de linha de língua hoje gente pelo amor de Deus vocês vão me matar hoje já testaram enfim compraram gostaram enfim o Nina Secrets tradicional gostam enfim contem-me tudo não me esconder nada porque eu quero saber tudo da vida de vocês tá bom então é isso um grande beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau 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 tchau